Irmãos e irmãs, é uma alegria poder estar aqui, pedimos a Jesus que nos abençoe e nos ilumine nos próximos minutos que estaremos nesse convívio estreito, não só entre nós que nos vemos, que nos enxergamos, mas também um convívio com os nossos amigos invisíveis, com os nossos familiares desencarnados, com os nossos espíritos guias, com os nossos irmãos de luz, que se aproveitam deste instante para estreitar laços conosco, nos influenciar positivamente, nos inocular, ideias sublimes, ideias que possam servir de diretriz e orientação às nossas necessidades, aos nossos desafios, às circunstâncias nas quais estejamos vivenciando. O centro espírita não é só uma casa de oração, como também é uma casa de estudo, de consolação, de iluminação, é algo difícil de definir, o centro espírita é algo difícil de definir, porque mesmo nós espíritas estamos tão atritos à materialidade, à animalidade da vida, que muitas vezes não nos damos conta da importância que este espaço possui, numa forma de intercâmbio mais aberto e mais intenso com o mundo espiritual. Muitas vezes, quando nos programamos para ir até a casa espírita, mais de um empecilho, mais de uma dificuldade, mais de um escolho, mais de um atrapalho acontece, conspirando contra a nossa ida, e muitas vezes nos falta a resistência e a persistência necessária para honrarmos o nosso compromisso. Com aqueles que se usam da palavra, como no momento eu faço, também não é diferente. Tenho a possibilidade de falar do Espiritismo desde a minha adolescência, quando tive a oportunidade de me aproximar, de me cercar dessa doutrina que me iluminou a consciência e transformou a vida, e muitas vezes tenho enfrentado dificuldades também para exercer a palavra. Da mesma forma, como o frequentador comum da casa espírita, às vezes, dá aquela vontade de dizer será que vou, será que não vou, para o palestrante, muitas vezes, também se enfrenta essas dificuldades. Mas, me considero um privilegiado no sentido de que, mais em consideração daqueles que vêm à casa espírita, do que em relação ao palestrante em si, sempre, nos dias de execução da palestra, sinto uma aproximação mais forte do mundo espiritual. Em inúmeros momentos do dia, já preparando o trabalho que será feito à noite, e o mesmo se dá com qualquer um, os nossos amigos espirituais, os seres invisíveis, que se interessam pelo nosso bem, pelo nosso sucesso, pela nossa vitória, nos cercam desde sempre e tentam, de todas as formas possíveis, nos estimular e promover o nosso progresso, a nossa evolução, o nosso crescimento em todos os sentidos, mas, principalmente, no sentido espiritual, que é o mais importante. Depois deste breve preâmbulo, adentramos no tema que intitulamos Plenitude. Esse tema vem de um título de um livro psicografado pelo Espírito Joana de Ângeles, através do médium de Valdo Pereira Franco, e é um dos livros que integram a famosa série psicológica de estudos que essa entidade vem fazendo, aproximando vários cantos da psicologia com as propostas espiritistas. No que não tem nada de novo, diga-se de passagem, posto que o Espiritismo, desde as suas origens, já tem uma raiz psicológica. A psicologia veio da filosofia, e foi, durante muitos anos, um dos campos mais importantes de estudos dentro da filosofia. E quando o Espiritismo é codificado, a partir de 1856, 57, 58, quando Allan Kardec inicia suas primeiras experiências com o mundo invisível, e passa a estudar o fenômeno mediúnico, e passa a dialogar com os Espíritos superiores que o assessoraram na codificação da doutrina espírita, o Espiritismo já nasce com o próprio livro dos Espíritos, com uma raiz psicológica. Em um ano após a publicação do livro dos Espíritos, em 1858, Allan Kardec funda o primeiro centro espírita da história, na cidade de Paris, na França, onde ele residia, e também a revista Espírita, que pouco sabe, mas recebe como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. Então, desde as origens do Espiritismo, já há uma vertente muito forte da psicologia. Porque, segundo a raiz dessa palavra, a psicologia quer dizer a ciência que estuda a alma. Hoje, nas academias, nas universidades, é quase que uma psicologia sem alma. Se tirou a alma da psicologia para se deter nas diversas teorias que analisam o estudo, o comportamento humano. Mas, muitas vezes, esquecidos que esse comportamento está ancorado na profundidade dos seres, na alma, no espírito, conforme afirma o Espiritismo. Então, tudo procede do Espírito. E aí, essa raiz psicológica na própria fundação do Espiritismo. Então, Joana de Ângeles vem, na atualidade, fazer uma aproximação maior do Espiritismo com várias correntes psicológicas da atualidade. Principalmente aquelas que se enquadram dentro daquela que é considerada a quarta força, essa psicologia transpessoal e que tem muitos representantes espalhados pelo mundo. E, nessa sua série psicológica, destaca-se o livro Plenitude. Essa série é composta por 16 livros. Plenitude é o terceiro. Foi publicado em 1991. É um livro pequeno em relação aos demais. E, de todas as obras da coleção, talvez seja um dos mais simples. Porque Joana de Ângeles tem uma linguagem muito rebuscada. Alguns livros dela, queixam-se muitos, têm dificuldade em ler, em compreender principalmente os primeiros, que vem desde Mestre de Amor e depois deram vindo outros. Mestre de Amor foi o primeiro que ela psicografou através do Mérion de Valdo Pereira Franco. Muitos se queixam do vocabulário, o vocabulário mais rebuscado, que tem a ver com a grande experiência, a grande bagagem cultural, intelectual, que esse espírito possui e que se reflete naquilo que ela escreve. E Plenitude é um livro diferente. Não foi o primeiro livro da série que eu lijo, eu vi todos os livros da série. Eu lembro que, logo que eu comecei na Casa Espírita, nós tínhamos uma pequena livraria, na casa em que eu conheci o Espiritismo, no Bairro Rondônia, na Casa Caminheiros do Bem. E um dos livros que mais me chamava a atenção é O Homem Integral, a primeira capa, o ponto de luz irradiando. Essa era a capa do livro. E, na época, não tinha condições de comprar o livro e ficava namorando aquele livro. E havíamos feito um amigo secreto na casa, nunca havíamos demonstrado para ninguém o interesse na obra, e fizemos um amigo secreto no final do ano, no grupo de estudos, e eu acabei ganhando esse livro. Então, foi o primeiro livro da série psicológica que eu li. Não é o que inaugura a série. Primeiro é Jesus e a Atualidade, que é um livro muito gostoso de ler. Depois vem O Homem Integral, que é um livro pelo qual tem uma particular, atenção, já o li mais de dez vezes. É um livro muito interessante, que tenta dar conta do que é o ser humano à luz do Espiritismo, de uma forma ampla, de uma forma aberta, de uma forma completa. E depois vem Plenitude, depois o ser consciente e assim vai indo. Plenitude, a palavra Plenitude, Plenitude é uma palavra muito positiva, ela quer dizer algo que é completo, algo que já se desenvolveu plenamente. E ela usa esse título para nominar um breve estudo que ela faz sobre o sofrimento humano. Todo o tema da obra, o tema gerador da obra, é a questão do sofrimento, que é algo que atormenta o ser humano desde sempre. É algo que acompanha a criatura humana desde as suas origens antropológicas para históricas. É algo que acompanha cotidianamente cada ser humano a ponto de alguns filósofos principalmente do século XIX em diante e de forma mais destacada alguns filósofos do século XX no âmbito do existencialismo afirmarem que o que singulariza o ser humano é justamente a experiência da dor e do sofrimento. Porque nós temos consciência disso diferente do que se supõe em relação às outras formas de vida. Nós temos consciência daquilo que nós somos, daquilo que nós passamos, daquilo que nós enfrentamos, daquilo que nós experienciamos, daquilo que nós sofremos. e muitas vezes temos dificuldade de lidar com o sofrimento, com a dor, com as experiências mais difíceis da vida. E cada um, a partir do lugar em que se encontra dentro de si mesmo, da posição em que a sua consciência, o seu ser se encontra, da posição em que seu espírito ocupa, vai lidar, vai se relacionar, vai trabalhar, vai enfrentar e confrontar essas questões. Então, Joana de Ângeles é muito feliz nesse entanto, convidamos desde já todos que tiverem interesse em lerem esta obra, porque ela se propõe a partir do budismo, que é uma curiosidade, do cristianismo e particularmente do espiritismo, tentar entender o que é o sofrimento, buscar investigar a natureza do sofrimento, tentar responder a esta indagação que é milenar, por que sofremos, por que eu sofro muitas vezes e o meu semelhante, o meu irmão, o meu vizinho não, por que eu passo por isso e outro não, e apresentar sólidas análises acerca do sofrimento e buscar mecanismos para nos libertar do sofrimento. É tudo isso que ela faz nesse livrinho, que tem em torno de 160, 180 páginas, de acordo com a tradução, não, de acordo com a edição, porque é uma obra que, desde a primeira edição, já passou por sucessivas reedições, e nessas reedições, diagramações. Então, varia um pouco a quantidade de páginas, sem alterar o conteúdo em si. antes de adentrar na análise que o livro traz, gostaríamos de fazer duas citações de dois livros psicografados pelo médium mineiro, Francisco Cândido Xavier. Uma delas é do livro Hermano, que foi a quinta obra que Chico Xavier psicografou. É uma obra que reúne dissertações sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, o espiritismo é ao mesmo tempo tudo isso. Embora, muitas vezes, a gente privilegie um desses aspectos no detrimento dos outros, o espiritismo é ao mesmo tempo de forma equilibrada na ciência, na filosofia e na religião. Nessa obra, que traz como título o próprio nome que a entidade se dá, Emmanuel, apresenta, então, várias dissertações, vários estudos referentes aos problemas enfrentados pelo homem na época em que foi psicografada esse livro foi publicado em 1938, um ano antes de estourar a Segunda Guerra Mundial e ele já alinhava quase que profeticamente os acontecimentos futuros, a quantidade de sofrimento, de dor, de problemas que a Terra enfrentaria em brevemente no ano seguinte, que em um desses capítulos, o capítulo 4, base religiosa, tem uma afirmação que nós gostaríamos de compartilhar que encaixa com a fala que nós estamos fazendo. Esse livro tem uma peculiaridade que ele é prefaciado pelo próprio médium. O prefácio do livro Vale a Pena Ser Lito é um texto de próprio punho do médium Chico Xavier, de estar acostumado a ler o que os Espíritos escreveram através dele, mas oficialmente se tem acesso ao que ele escreveu dele mesmo. Ele mostra na sua construção frasal o grande domínio da língua portuguesa, sabemos que ele teve pouca formação escolar, teria completado o primário que corresponderia ao nosso atual ensino fundamental, mas na sua construção frasal ele demonstra um grande domínio da língua portuguesa, evidentemente que refletindo isso as conquistas intelecto-morais que ele fez em outras vidas e que foram essenciais para ele ser esse grande intérprete das vozes espirituais do século XX, porque ele se coloca como sendo sem sombra de dúvidas o maior médium de todos os tempos inclusive médium psicólogo e no prefácio dessa obra ele apresenta o espírito emano e afirma que a primeira vez que ele teve contato com essa entidade foi no centro espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo onde ele morava no momento de atividade mediúnica em 1931 quando ele estava recepcionando os textos que integrariam a sua primeira obra mediúnica o famoso Parnaso de Alentum que reúne poesias de mais de 56 autores da língua portuguesa tanto brasileiros quanto portugueses expressando-se através das escolas literárias do estilo literário aos quais estavam arrematados quando encarnados o que sempre ao citarmos essa obra dizemos constitui uma das maiores evidências subjetivas a favor da imortalidade da alma e da comunicação com o mundo espiritual porque se nós pegamos um texto do Augusto dos Anjos lá da sua obra Eu e pegamos um texto de Augusto dos Anjos lá do Parnaso de Alentum mesmo ao ser um especialista em literatura é fácil de identificar os elementos de ligação entre um texto e o outro então foi a primeira vez que Emmanuel apareceu para ele ele narra lá no prefácio que ele tinha uma aparência anciã idosa mas o que mais chamou a atenção é que ele se fazia perceber a sua atividade mediúnica através de um de reflexos de luzes que lembravam uma cruz aludindo a sua ligação com Jesus e ao seu grande compromisso histórico e espiritual com o cristianismo posto que quem está familiarizado com a história do espírito humano que depois é espelhada nos romances históricos que o médium recebeu há dois mil anos 50 anos depois Ave Cristo Paulo Esteve e Renúncia formam uma pentalogia cinco livros que vão desde o primeiro século da era cristã até o século de dezesseis com Renúncia deu uma panorâmica da evolução espiritual de Emmanuel uma vez que ele aparece com nomes diferentes ao longo dessas obras há dois mil anos ele é o senador romano Púlio Lentos que é legado do imperador romano na Judéia e na condição nessa condição ele estava acima de Pôncio Pilatos que era governador dessa colônia romana que constituía a Judéia já que os romanos dominavam aquela área e nessa condição ele estava acima de Pôncio Pilatos ele poderia ter interferido a favor da libertação de Jesus e fez muito pior que Pôncio Pilatos se envolveu com a questão julgou como ele achava procedente lavou as mãos isentando-se mas cobriu Lentos simplesmente ignora o caso vale a pena ler a obra que é lindíssima é emocionante tem medo uma trama fantástica então ele faz essa apresentação do espírito humano tece muitos elogios ao amigo e esclarece que muitas vezes o médium se sentia perturbado se sentia atormentado e tinha lembranças de outras vidas Emmanuel aparecia e são palavras dele o conduzia as eras mortas mas muitas vezes vivas dentro da gente como estavam no caso vivas dentro do médium e o auxiliava a entender o porquê de cada situação de cada pequeno e grande problema dificuldade sofrimento da vida então ele faz testes números como os elogios ao médium e afirma humildemente que não estava na sua alçada julgar a validade do livro do livro Emmanuel mas isso ele deixava aos especialistas aos entendidos aos confrados aqueles que viessem lê-lo mas que lhe cabia o compromisso de apresentar esse novo amigo esse mentor espiritual posso ter o primeiro livro de Emmanuel apenas por uma curiosidade o primeiro livro de Chico Xavier em 1932 que é o Parnaso de Antuno depois vem Cartas de uma Morta que é um livro pouco conhecido mas é um livro muito interessante que foi psicografado pela sua mãe Maria João Maria João de Deus é um livro que trata de assuntos bem vastos com uma linguagem super acessível um livro muito gostoso de ler o terceiro livro esse livro da Cartas de uma Morta de 1935 em 1936 em um terceiro livro que é Palavras do Infinito e que também é de diversos espíritos em 1937 vem Crônicas de Alentulo que é o primeiro livro do escritor contista cronista Humberto de Campos e o quinto livro então é esse Emmanuel é o primeiro livro de Emmanuel e lá no capítulo 4 como dizíamos base religiosa ele faz a seguinte observação diz Emmanuel importa na atualidade em vossa época que entendês a diferença entre religião e religiões ele começa um tópico dentro do capítulo fazendo essa afirmação que caberia a todos nós entendermos na atualidade seria lá em 1938 quando o livro foi psicografado mas cabe perfeitamente nos dias de hoje distinguir diferenciar religião e religiões ele segue dizendo que religião é o sentimento que prende o homem a Deus e religiões são criações humanas são organizações dos homens que por conseguinte são falíveis são imperfeitas como os próprios seres humanos e aí ele faz ele apresenta um paralelo uma metáfora lindíssima ele afirma mais ou menos o seguinte que todas as religiões merecem o nosso acatamento pelo terem na sua origem o soco inspirador de Deus ter inspiração do alto mas que elas todas elas o início espiritismo também não é diferente enquanto religião também todas elas assemelham-se ao orvalho do céu que reúne-se os elementos da terra em que caiu as gotas de orvalho quando elas caem no chão elas vêm do céu cristalinas translúcidas lindas mas ao contato com a terra elas acabam incorporando assim os elementos da sujidade do chão em que porventura elas se encontram e esse paralelo nessa metáfora para explicar as religiões é muito positivo e muito profundo as religiões como sendo todas elas dignas de acatamento de respeito como tendo na sua fonte direta a Deus mas semelhando-se ao orvalho quando cai na terra e a outra afirmação gostaríamos de fazer é do livro A Caminho da Luz que é a oitava obra psicografada pelo médico Chico Xavier em que ele faz uma análise da história da humanidade a luz do espiritismo e ele afirma logo nos capítulos iniciais que existe uma unidade substancial no pensamento religioso da humanidade o que revela essa mesma fonte de todas as religiões Deus as intuições e revelações da imortalidade da comunicação com o mundo espiritual e por aí vai o espiritismo nesse sentido ele nos auxilia a compreender não só a si mesmo mas a todas as religiões porque todas as religiões de uma forma geral tem na sua raiz uma hierofania uma manifestação do divino do sagrado do que é impropriamente chamado de sobrenatural uma manifestação espiritual então se nós formos analisar a gênese a origem de cada religião nós vamos encontrar no fenômeno mediúnico na relação dos homens com os seres espirituais que o guiam a origem do pensamento religioso da humanidade e essa é uma observação muito importante o espiritismo assim como ajuda-nos a nos entendermos ele também auxilia a entendermos o processo de desenvolvimento da humanidade ao longo do tempo desde as suas origens até a sua destinação e por que essas duas observações? porque Joana de Ângeles no plenitude faz referência a Buda Buda na verdade é o nome adotado pelo príncipe Siddhartha Gautama que viveu no sexto século antes de Cristo existem várias versões da sua biografia mas atentando rapidamente alguns aspectos da sua história todas as versões da história da sua vida afirmam que ele nasceu no seio de uma família muito rica muito abastada e desde o berço teria convivido com todos os prazeres possíveis do mundo e que ao nascer um dos astrólogos do reino em que ele vivia Capila Vasco hoje pertence ao Nepal mas na época era um dos reinos próximos aos vários reinos que concluíam a Índia fez a seguinte profecia que o príncipe Siddhartha Gautama seria ou um grande rei ou seria um grande monge e o pai desejoso que ele seguisse os seus passos tomou os cuidados para que ele se tornasse um grande príncipe e afastou do mundo afastou de qualquer coisa que lembrasse o sofrimento a doença a dor a morte e ele conviveu durante muito tempo numa grande bolha uma realidade ilusória cercada de pessoas jovens de pessoas bonitas saudáveis e sempre tendo a sua disposição do bom e do melhor casou teve um filho e seguia nessa vida até que a sua curiosidade para o que existia além das muralhas do palácio o levaram na companhia de um ser de sal as ocultas a romper aquela escravidão que lhe condenaram o pai dentro do palácio e a ver o que havia fora e nisso ele tem contato com uma pessoa doente um leproso sofria muito tinha muita dor e ele se chocou com aquele contato eu não jamais imaginar aqui aquilo poderia existir no mundo passos adiante encontrou uma pessoa muito velha que o entregou que o intrigou aliás porque ela trazia estampada na face as rugas de uma existência de muito sofrimento de muita dor que lhe assinalava anos e anos de desafios difíceis na terra e andando mais alguns passos ele se confrontou com a morte era estavam levando o corpo de uma pessoa que morrera para ser cremada e as cinzas conforme a tradição bramânica da época ser atirada no rio e aquilo conflitua de tal maneira que ele não entende o que está acontecendo com ele que vida é essa o que significa tudo isso para que tanto sofrimento para que tanta dor pela primeira vez ele se faz esse questionamento e avançando mais alguns passos eles eles defrontam uma espécie de monge com a sua cuia de esmolas numa posição imperturbável naquele momento ele indaga o serviçal do que se tratava e ele explica que era alguém que buscava o cultivo da sua espiritualidade em busca da sua plenitude da sua completude da sua integralidade e a partir daquele momento ele decidiu que queria